Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rogerinha, Juliana e Nilson. Os irmãos que estão aqui também trabalhando para que essa transmissão chegue a tantas pessoas. E povo de Deus que está aqui no rincão do meu Senhor, que bênção. Estarmos nessa semana, essa Semana Santa, aqui na Canção Nova. Quem é que vai ficar a semana toda aqui? Eita, que bênção. Até a misericórdia está falando ali, a festa da misericórdia. Que bom. E certamente mais pessoas vão chegar. Desde já, já seja bem-vindo. Você que vai chegar hoje à tarde, amanhã, quarta-feira. Vai viver também no tríduo pascal. Que bênção. Ou mesmo também na sua paróquia. Ou em tantos lugares. Vai poder acompanhar. Talvez enfermo. Vai acompanhar. Vai rezar conosco através dos meios de comunicação. Que Deus também te visite. Que bênção, irmãos. Estamos na terça-feira da Semana Santa, da Semana Maior. Subimos com Jesus a Jerusalém para ver, para acompanhar, para testemunhar a ação de Deus na história da salvação. É o braço poderoso de Deus agindo em nosso favor. Claro que nós já conhecemos a história. Mas quem vivia ali não percebia como Deus estava agindo. Os discípulos. Como é que Deus estava agindo em tudo o que estava acontecendo. Depois viram realmente o poder de Deus. E nós também, apesar de conhecermos a história. Nem sempre entendemos como Deus está agindo também na nossa vida. Nem sempre. Mas na meditação de hoje, desta manhã. Nós vamos acompanhar aqui, de forma mais próxima. Dois personagens bastante conhecidos e que parecem ter uma correlação, mas que vemos os caminhos diferentes. O tema da pregação é Da traição à redenção. Judas e Pedro. Ou Judas versus Pedro. Ou Judas e Pedro, a gente podia ver. E depois entendemos e percebemos o caminho deles. Qual foi o final de cada um. Veja. Especialmente da última semana. Da quinta semana da quaresma. Para esta semana santa. Nós que vamos acompanhando a liturgia da palavra na Santa Missa. Vemos que o cerco foi se fechando em torno de Jesus. A coisa foi ficando mais dramática e vai ficando ainda mais. As autoridades judaicas ali vendo uma forma de prender, uma forma de matar Jesus. E essa semana então. Sei que, eu acho que a maioria aqui ainda vai participar da missa, não sei. Mas hoje é aquela leitura, então, que Jesus já fala do traidor. E que Pedro, então, pede para o discípulo amado. Está ali, que está com a cabeça reclinada ao colo de Jesus. Que pergunte quem é. E Jesus diz, aquele que eu der o bocado molhado, o pão molhado no molho. E aí, o texto até ainda diz assim. Que Jesus diz, faz o que tens que fazer. Judas levanta, pega a bolsa e sai. E o texto diz assim. Era noite. Não é só que estava escuro. Mas essa é uma informação também teológica. É uma revelação. Jesus já tinha dito que aconteceria a hora também ali das trevas. Satanás entra no coração de Judas. Realiza-se também aquilo que já tinha dito lá atrás o evangelista. Que no momento oportuno, Satanás voltaria a tentar Jesus. Olha aí. Mais uma vez, tentando, e vai através de Judas. E bem, a gente sabe ali o que foi acontecendo. Amanhã ainda vai se falar sobre isso. E Jesus também já tinha dito, veja. No terceiro anúncio da paixão, Jesus tinha dito assim, olha. Eis que estamos subindo a Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. As autoridades judaicas. Eles o condenarão à morte. O entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Veja, Jesus diz. Ele vai ser entregue nas mãos das autoridades. As autoridades vão condená-lo. E depois ele vai ser entregue, agora, não das autoridades judaicas, mas nas mãos dos pagãos. Porque a pena capital, a morte, só os romanos poderiam conceder. Os judeus estavam debaixo da autoridade romana. Então, nas mãos das autoridades, nas mãos dos pagãos. Vai ser entregue nas mãos dos inimigos. Mas, convenhamos. O que é que dói mais? Ser entregue pelos inimigos, pelas mãos dos inimigos? Ou ser entregue pelas mãos dos amigos? Dos amigos. Veja, Jesus já estava vivendo os embates. Ele já sabia. O texto de, se não me engano, de antes de ontem, na missa, diz que Jesus já não andava mais em lugares públicos. Foi para uma região deserta. Um local chamado Efraim. E ficou lá, escondido. Porque já sabia que estavam querendo apanhá-lo. Mas, vai dizer como o Salmo, não é? O meu amigo, aquele que come comigo, aquele que está na minha tenda, levantou o calcanhar contra mim. Eu estava recordando, é claro que é uma coisa insignificante diante do que Jesus estava vivendo. Mas, eu lembro de uma ocasião, que eu devia ter, acho que, uns nove, dez anos. E estava tendo uma festa de 15 anos, de uma prima. E moravam os meus tios e meu avô. Minha avó, paternos, moravam também no mesmo lugar. E aí, estava tendo uma festa lá, uma festa bonita. Tinha uma prima e um primo que eu gostava muito. Minha prima mais velha, então, estava fazendo 15 anos. O primo era alguns meses mais velho que eu. E aí, aquele monte de filho, ali, o pessoal na festa, comendo, e os meninos, tudo se juntou para jogar bola. Na frente, assim, da casa, no terreno da frente. Então, a gente começou a jogar bola, e vai para lá, e vai para cá, jogando bola, e falei, daqui a pouco, começou a esquentar o clima lá. Eu, contra um outro menino, que eu nem conhecia, eu conheci ali agora, que estava um novato, que veio morar ali. E já começou aquela coisa. E aí, um já percebendo que o outro estava encrencando. Quando não, os dois se armaram, igual os galos de briga, para brigar. E aí, o que eu não esperava, o meu primo, tinha a mesma idade que eu, que a gente cresceu juntos, segurou meus braços aqui, por trás. E eu fiquei aqui preso, realmente. O outro veio, deu um soco na minha cara. Olha, eu não sabia se eu estava mais furioso com o meu primo, se eu estava com o rapaz. Eu fiquei assim, eu sou primo dele, nós crescemos juntos. O outro que chegou agora, ele se junta, mas foi aquela coisa, eu corri atrás do outro, querendo pegar, chorava de raiva. Mas veja, como nos dói, quando uma pessoa tão próxima, de dentro, conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, sabe de tudo, a gente confiou e quando você percebe, a pessoa estava agindo de má fé, e passou a perna. E essas duas coisas, veja, nós vemos aqui nesses discípulos. Eu gostaria que você pegasse então a passagem, a Sagrada Escritura, no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 14. Nós vamos passar agora por alguns trechos da Sagrada Escritura. nós vamos acompanhando o drama de Jesus, dos seus discípulos, e especialmente essas duas figuras. A gente vai passar aqui, se você não está com a Bíblia, pode acompanhar aí com o irmão do lado, se não vai acompanhando aqui as leituras, eu não vou ler todos os trechos, mas nós vamos tomar aqui os principais textos para a nossa pregação. Mateus, capítulo 26, 14 ao 16, primeiramente. Diz assim, Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, Que me dareis, se eu vos entregar Jesus? Combinaram com ele, trinta moedas de prata, e daí em diante, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então, beleza. Judas faz o acordo para entregar Jesus por dinheiro. Depois nós temos a preparação da Páscoa. Jesus manda que os discípulos vão preparar a Páscoa que ele vai viver, a Santa Ceia. A gente pula agora para o versículo 20. Diz assim, Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os doze, Enquanto comiam, ele disse, Em verdade vos digo, um de vós me trairá. Eles ficaram muito tristes, e um por um, começaram a perguntar-lhe, Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu, É aquele que comigo põe a mão no prato, e se vai me trair. O filho do homem se vai conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o filho do homem é traído, melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus respondeu, Tu o dizes. Então veja, já estão à mesa, ao anoitecer, Jesus está anunciando a traição, Judas já tinha planejado, sentaram à mesa, e agora, Jesus vai viver o banquete da Eucaristia. Versículo 26. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção. Partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai e comei isto, Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando na mão o cálice, deu graças, e passou a eles, dizendo, Bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco, eu o beber novo no reino do meu Pai. Veja, aquele contexto mais sagrado que nós temos, da Eucaristia, da entrega de Jesus, nós já temos ali a sombra da traição. Vocês vão lembrar que, no Evangelho de São João, lá no capítulo 6, quando Jesus faz o discurso do pão da vida, Ele também está falando da Eucaristia, Eu sou o pão da vida, quem comer deste pão, viverá eternamente, esse pão dá vida ao mundo. Jesus vai falando da Eucaristia, e depois tem aqueles discípulos, que não acreditam mais nele, começam a dizer, esse ensinamento é muito duro, quem pode ouvi-lo? Aí São Pedro diz, só tu tens palavras de vida eterna, e ali, logo em seguida, Jesus diz assim, é, eu escolhi vocês todos, não fui eu que vos escolhi, mas entre vós tem um que é um diabo. aquilo que é mais sagrado, a Eucaristia, já está marcado ali, com a sombra da traição. Veja, aqui meus irmãos, realmente uma das grandes, das maiores dores de Jesus, porque aqui estão, aqueles que Ele manda, celebrar a Eucaristia, aqueles que Ele ordenou, está aqui os doze, e um deles, vai trair nosso Senhor, esse que põe a mão no prato, esse que come do pão, que bebe do cálice, mais à frente, quando, depois do Getsemane, Judas chega com um batalhão, diz assim, que Judas vem à frente, é o versículo 47, Judas, Jesus ainda falava, quando chegou Judas, um dos doze, acompanhado de uma grande multidão, com espadas e bastões, vinda da parte dos sumos sacerdotes, e dos anciãos do povo. Aqueles que estendem a mão para o cálice, para levantá-lo, e honrar o corpo e o sangue do Senhor, um deles, então, vai trair a sua vocação, e vai ferir o Mestre, e o sinal desta ferida, é um beijo, veja, o que nosso Senhor, está vivendo, nós, vemos aqui, ambos, Pedro e Judas, que fazem parte, da instituição dos doze, que estavam na Seucarística, sacerdotes, discípulos, e, nós podemos, analisar agora, separadamente, primeiramente, Judas, que foi, de fato, escolhido como discípulo, como, um daqueles que foi chamado a ser como o Mestre, como Jesus, mas, em algum momento, Judas começou a degenerar, em algum momento, ele abriu alguma brecha, porque, como os doze, ele foi chamado por Jesus, para ser aquele, um daqueles que iria anunciar o Evangelho, por todos os cantos, mas abriu, uma brecha, a gente vê, no Evangelho, foi a, acho que foi a leitura de ontem, se não me engano, é a leitura de ontem, que, Maria, a irmã de Lázaro, então, põe o perfume, lá nos, aos pés de Jesus, em vista da sua sepultura, ele, faz uma finta, ele diz, não, podia ser para os pobres, mas, na verdade, tinha uma outra intenção, mas, ali diz, que Judas, tinha o costume, de roubar, olha, a brecha, para Satanás, olha, a índole, o que fez, ocultamente, aqui, com os, com os, os escribas, com os chefes, com os sacerdotes, ele começou a degenerar, nesse sentido, eu queria, tomar aqui com vocês, algo que, eu li um dia, nesse livro aqui, do Dom Rafael Llanos Cifuentes, chama Sacerdotes para o Terceiro Milênio, ele foi, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, depois, bispo da Diocese de Nova Friburgo, e morreu, se não me engano, em 2017, mas, nesse livro aqui, ele falando, então, também, para os sacerdotes, mas, serve para todos nós, ele conta uma história, do Leonardo da Vinci, quando foi, pintar a Santa Ceia, e eu pediria a licença de vocês, que é uma história, eu poderia falar aqui, mas ele contando, acho que é mais rico em detalhes, e ele diz assim, então, foi pintar aquela, aquele retrato da Santa Ceia, os doze apóstolos, Jesus, ele diz assim, olha, quando Leonardo da Vinci, sentiu a inspiração, de pintar a sua famosa, Última Ceia, percorreu ambientes diversos, ou melhor, procurou um modelo vivo, que deveria representar, a figura de Jesus, então, quem é que vai ser Jesus? Ele queria, pegar uma pessoa e pintar, percorreu ambientes diversos, ruas e praças, até que encontrou um jovem, que mostrava no seu rosto, a limpidez, a transparência, a sensibilidade afetiva, e ao mesmo tempo, a firmeza e a virilidade, era a imagem ideal, imagem ideal de Jesus, o jovem ficou entusiasmado, ao ver o seu rosto, estampado no rosto de Cristo, quem não ficaria? até tinha um padre lá em casa, que celebrou a missa ali no seminário, o padre Fidelis, talvez alguns conheçam, ele estava contando, que ele é da obra Santos Anjos, ele foi missionário, nas Filipinas, e ele disse que, lá eles gostam de fazer, muitas encenações, e, então, eles pegavam os apóstolos, e colocavam a faixa aqui, com o nome dos apóstolos, então, conseguiam, rapidamente ali, as pessoas, mas disse que era muito difícil, quem queria pegar a faixa de Judas, né? Então, de Jesus aqui, ele ficou feliz, de ter o seu rosto, estampado no rosto de Cristo, de Judas, ninguém quer, né? Mas vamos seguindo aqui, desculpe o parêntese, passaram-se quatro anos, Leonardo tinha pintado, já todos os apóstolos, mas faltava Judas, não encontrava o modelo, procurou também, longamente, sem encontrar aquele, que viria a representar, a imagem da traição, da degeneração, era difícil, até que, por fim, encontrou, um mendigo, bêbado, atirado na sarjeta, o seu olhar, tinha algo de duro, de falso, de ambíguo, pareceu-lhe ter encontrado, o que procurava, ofereceu-lhe, uma boa importância, para posar, ao terminar o quadro, o mendigo disse, para Leonardo, o senhor, não me reconhece? E diante da negativa, do pintor, acrescentou, para o assombro, de Leonardo, pois eu servi, de modelo, para a figura, de Jesus. Passaram-se, quatro anos, de Jesus, a Judas. Continua aqui, o Dom Rafael, em quatro anos, aquele jovem, sofreu um terrível, processo degenerativo, era, essa pessoa, essa personagem, é real, a história, recolheu o seu nome, chama-se Pietro Bandinelli, o nome dessa pessoa. E aí ele vai dizendo, dentro de nós, há a possibilidade, de vivermos Jesus, e de vivermos Judas. Há uma degeneração, aí, a porta do nosso coração, que se damos brecha, de fato, nós começamos, a descer a ladeira, a escorregar, sabe, aquelas criancinhas, você põe na cadeira, para dar de comida a ela, e quando você vacila, ela começa a escorregar, começa a escorregar, começa a escorregar. A gente não cai de uma vez. Por algum motivo, a gente começa a dar a primeira escorregada, e depois vai, e depois vai, até cair. O Padre Jonas, ele gostava de dizer, e nós na Canção Nova, aquele lema, ou santos ou nada, não é? Ou santos ou nada. depois de uma época, até ele chegou a falar também, de ou santos ou santos, mas parece que o mais forte, ficou realmente, ou santos ou nada, e eu particularmente, prefiro, ou santos ou nada, sabe por quê? Porque de fato, nós podemos chegar ao nada. nós podemos chegar ao nada. A gente diz, se cochilar o cachimbo cai, se a gente não vigiar, orar e vigiar, para não cair no poder da tentação, quem está de pé, cuidado para não cair. Então, ou santos ou nada, porque realmente, a nossa vocação é sermos santos. É isso que Deus quer. É isso que Deus queria, de Judas, como Ele diz, amigo, chama Ele de amigo. dar o bocado molhado, para quem amava, ou para quem queria reconciliar-se. Mas nós podemos cair no nada. Cair no nada. Ou pior, como disse Jesus lá, no discurso da pão da vida, eu vos escolhi a todos, mas um de vós é um diabo, um seguidor de Satanás. Eu posso ser, um seguidor de Satanás. Eu que fui chamado, para tomar também do cálice, e do pão. Posso também? Deus me livre. Deus te livre. Mas nós podemos degenerar. Se não vigiarmos. Veja, vamos agora, notar, a segunda figura. Pedro. Continua o texto. A gente parou aí no, eu li o 47, lá na frente, mas a gente tinha parado aí, no 29. Vamos para o 30. São Mateus, capítulo 26, versículo 30. É o seguinte, diz assim, depois de cantar, porque aí teve a, veja, Judas combinou lá a traição, a preparação para a ceia, na ceia, na ceia, Jesus disse que um vai trair, tu dizes, a Eucaristia propriamente dita, tomar e beber, tomar e comer, tomar e beber, e agora, São Pedro, veja, depois de cantar o hino, saíram para o monte das Oliveiras, então Jesus lhes disse, esta noite, todos vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas, depois porém de ressuscitar, eu irei a vossa frente para a Galiléia, Pedro lhe disse, mesmo que todos se escandalizem, por causa de ti, eu jamais me escandalizarei, Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo, esta noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás, Pedro retomou, ainda que eu tenha de morrer contigo, nunca te negarei, e todos os discípulos disseram a mesma coisa, Judas também está no meio aqui, veja, às vezes essa palavra fica estranha, vocês vão se escandalizar comigo, o que quer dizer isso? Veja, o escândalo, ele ocorre, quando algo de errado que eu faço, o outro vendo, ele também cai, ou vai se enfraquecendo, e chega ao ponto de cair também, sabe quando diz assim, ah, ele está fazendo, o pato está fazendo, então eu posso fazer também, ou então, se tinha tanta confiança, e viu depois cair, a pessoa diz, ah, isso tudo é mentira, era só da boca para fora, eu não acredito em mais nada, eu não acredito na igreja, eu não acredito em não sei o quê, o filho pode se escandalizar com o pai, ah, meu pai e minha mãe dizem isso, dizem isso, dizem isso, mas não fazem, então eu também não quero saber disso não, eu vou na igreja, para, você vai na igreja, e chega aqui, fica vivendo dessa forma, então, Jesus está dizendo, olha, hoje vocês vão se escandalizar, vai ser ferido o pastor, as ovelhas vão se dispersar, aí São Pedro está dizendo, não, que ele vai me escandalizar, uma outra palavra, que pode, se você olha outras traduções, tem lá, tropeçar, ou então cair, quer dizer, vocês vão tropeçar, por minha causa, vocês vão cair, mas, cair por quê? Porque de fato, eles viam, é o Messias, é o Salvador, quem é que vai bater esse homem? Só que vão ver, que Jesus vai ser crucificado, vai ser preso, e aí todo mundo vai dar no pé, porque, veja, o meu pastor, aquele que estava à frente, perdeu, então também, eu vou dar no pé, veja, a fé, dos discípulos, vai definhar, a fé em Jesus, vai definhar, tanto é, que eles vão voltar a crer, na ressurreição, unicamente, a Virgem Santíssima, vai estar lá, a fé no coração dela, não esmoreceu, até João, que estava ali, aos pés da cruz, depois que ele veio ressuscitado, depois que ele entra, no túmulo, diz assim, e ele creu, quer dizer, que ele não estava acreditando mais, mas enfim, vamos voltar aqui, São Pedro está dizendo, ainda que todos tropecem, eu não, eu não, e aí está o tropeço de Pedro, que é se confiar, em si mesmo, e aí o texto, depois vem, é o Getsemane, Jesus reza ali, pede para eles vigiarem, você não pode vigiar, nem uma hora comigo, Pedro, o chefe, né, Pedro, aí, Jesus é preso, vai chegando ali, aquele versículo, que eu falei, o 47, mas antes a gente pode ver ali, o 45, que Jesus diz assim, então voltou para, junto dos seus discípulos, depois de orar, e disse, agora dormis e descansais, chegou a hora, o filho do homem está para ser entregue, às mãos de pecadores, levantai-vos, vamos, o que vai me trair, está chegando, Jesus ainda falava, quando chegou Judas, um dos doze, e aí o traidor tinha combinado, um sinal, o beijo, salve Rabi, e aí, um corta a orelha, Pedro corta a orelha do soldado, e aí, vai seguindo, depois, ali o versículo 57, para frente, Jesus é preso, é levado ao sinédrio, que era o tribunal, que julgava as violações da lei, e diz o texto, que Pedro, acompanhava, de longe, veja, aqui meus irmãos, é uma atitude semelhante, aquela, lá de trás, quando Jesus, pergunta, quem dizem, quem é o filho do homem, e São Pedro diz, tu és o filho de Deus, e Jesus diz, ótimo, quem te revelou isso, foi o pai, aí Jesus começa a fazer o anúncio, da sua, morte, aí São Pedro diz o quê? Longe, longe de ti, que Deus não permita, São Pedro não quer sofrimento, São Pedro, aqui está seguindo de longe, eu não vou chegar muito perto não, senão vai sobrar para mim, e de fato, vem a negação de Pedro, a gente pode acompanhar aí, o versículo, 69, Pedro estava sentado fora, no pátio, uma criada aproximou-se dele, e disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu, ele porém negou diante de todos, não sei, de que estás falando, fez de desentendido, não sei do que você está falando, você é um discípulo dele, não sei do que você está falando, está falando o quê? Não estou entendendo, mas vai piorando, e saiu para a entrada do pátio, então outra criada viu Pedro, e disse aos que estavam ali, este estava com Jesus do Nazareno, e Pedro negou outra vez, jurando agora, nem conheço esse homem, imagina, bem menos, o meu primo lá, é como se não me conhecesse, mas imagina, São Pedro, Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, ele mostrou a identidade de Pedro, Simão, a partir de hoje, tu vai ser chamado de Cefas, pedra, vai ser isso, vai ser aquilo, Pedro está dizendo, eu vou dar minha vida por ti, ainda que todos aqui abandonem, eu, agora, jurando, eu não conheço esse homem, pior ainda, continua, pouco depois, os que estavam ali, aproximaram-se de Pedro, e disseram, é claro que tu também é um deles, pois o teu sotaque te denuncia, Pedro começou a praguejar, se você olha lá em Marcos, ele começou a amaldiçoar, e jurar, não conheço esse homem, e nesse instante, um galo cantou, Pedro lembrou-se do que Jesus, lhe tinha dito, antes, de o galo cantar, três vezes me negarás, e saindo dali, chorou, amargamente, olha, agora, agora, São Pedro, começou a ser homem, está aqui o início da sua salvação, as lágrimas, antes, antes das lágrimas, tem a graça de Cristo, Cristo, veja, Jesus já tinha, aqui, orado no Getsemane, Jesus já tinha descido, a nossa condição, porque diz que, Jesus, coloca o rosto no chão, e reza, ao Pai, veja, Jesus está se humilhando, o judeu, normalmente, ele rezava em pé, Jesus agora cai com o rosto no chão, olha onde Jesus desceu, desceu a nossa humilhação, a humilhação de Pedro, é a nossa, porque, nós aqui, temos algo de Judas, temos algo de Pedro, e Jesus desceu a nossa humilhação, desceu até nós, com o rosto no chão, no Evangelho de Lucas, se você pega o relato, Jesus diz assim, Pedro, Pedro está dizendo, eu não vou te negar, eu não vou tropeçar, eu não vou cair, e Jesus está dizendo, Pedro, Satanás, rogou insistentemente, para te peneirar, e eu, rezei por ti, eu intercedi por ti, e quando tu tiveres convertido, quando você se converter, quando você se levantar, vai confirmar os teus irmãos, vejam meus irmãos, antes, das lágrimas de Pedro, e deixa eu dizer, para que as lágrimas de Pedro, brotassem, havia a graça de Cristo, já por ele, antes do nosso arrependimento, meus irmãos, já está, a graça de Cristo, a questão é, se eu abro a porta, a Cristo, eis que estou, a porta, e bato, ou se eu fecho a porta a Cristo, veja, a diferença aqui, a gente vai chegando, na diferença entre Pedro e Judas, uma, é que Pedro, chorou, chorou amargamente, a gente não vê dizendo que Judas chorou, pode ser que Judas tenha chorado, mas, não amargamente, desesperadamente, pode ter sido, porque, a questão aqui, é que os dois confiavam em si, mas Pedro percebeu, que não tinha forças, nas suas próprias pernas, Judas não, Judas continuou, confiando em si, confiou em si, tentou resolver as coisas, há quem diga, que ele, até quem diz assim, que ele tentou entregar Jesus, para ver se ia ter uma reação, o Jesus político, enfrentava e ganhava, mas a gente sabe, que ele tinha amor ao dinheiro, roubava, a sua comunidade, os doze, Jesus, tinha uma brecha enorme ali, enquanto lá no discurso, do pão da vida, Jesus está dizendo, e vós, não quereis ir embora, capítulo 6 de São João, vocês não querem ir embora, também como os outros, Pedro se levanta e diz, eu vou para onde? Nós vamos para onde? a gente já está te seguindo já, há tanto tempo, e nós vamos para onde? Só tu tens palavras de vida eterna, São Pedro está dizendo isso, veja, a verdade do coração desse homem, ainda que fosse muito fraco, mas amava, enquanto Pedro está dizendo, só tu tens palavras de vida eterna, Jesus está dizendo, um de vós é um diabo, fechado, e Judas confiava em si, tanto, que ele mesmo tenta resolver, e se punir, ele mesmo vai se enforcar, Pedro, por mais amargamente que tenha chorado, e o mais amargamente que tenha chorado, foi a sua salvação, Pedro deixou o destino das suas mãos, na mão de Cristo, meus irmãos, essa é a esperança cristã, nós, apesar de nossa fraqueza, nós não seguramos o destino, nas nossas mãos, nós colocamos em Cristo, nós vamos aos pés do sacerdote, aos pés da igreja, aos pés de Cristo, pedir perdão, e quantas vezes, amargamente, reconhecer a nossa falta, a nossa fraqueza, e o fato de irmos aos pés, do próprio Senhor no sacramento, já é, um resultado, de Cristo, que rezou, também por nós, ele rezou por Pedro, mas rezou por nós, você pegar o capítulo 17, de São João, Jesus faz a oração universal, ele diz, olha eu rezo por eles, e rezo por aqueles, que vão acreditar na palavra deles, Jesus já orou por nós, Jesus já orou por mim, agora, eu abro, eu abrirei as portas, eu abrirei para Cristo, gente, e essa é uma das coisas, mais importantes na nossa vida, porque a nossa vida, aqui nessa terra, diz lá o livro de Jó, a vida do homem, não é uma luta sobre a terra, é uma luta sobre a terra, e nós vamos lutar, até o fim, para que, não o desespero, mas a esperança, da graça de Cristo, que Deus vê, lá debaixo, de uma motoeira de pecados, a nossa confiança nele, a nossa esperança nele, de que ele, tem poder, de nos transformar, ele tem poder, de transformar, agora fazer o inverso, tem o poder, de pegar o mendigo, de olhar dúbio, duro, na sarjeta, como é que é o nome aqui? do rapaz, na verdade é o nosso nome, Pietro Bandinelli, de transformar, de Judas, a Pedro, ao nosso mestre Jesus, olha, a meu ver, meditando sobre essas coisas, acho que São Pedro, nessa ocasião, em que ele, o que que ele tinha agora? Ele tinha ele mesmo, não é antes, ninguém, eu não vou te abandonar, agora ele não tem mais essa força, ele só tem Jesus, ele está descoberto, ele viu a sua verdadeira natureza, a sua fraqueza, e me parece, que cabe muito bem, aquele, o Salmo 139, que o salmista diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes quando me sento, e quando me levanto, de longe, penetras meus pensamentos, investigas meu caminho, e meu repouso, todas as minhas veredas, te são conhecidas, Pedro agora está, sei lá, num raio X, numa tomografia, numa cintilografia, numa ultrassomografia, tudo nele agora está descoberto, diante de Jesus, a palavra, não está ainda na minha língua, e ei Senhor, já sabes tudo, não é isso que ele vai dizer lá na frente, Tu me amas, Tu me amas Pedro, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo, para trás, por trás, e pela frente me envolves, e pões sobre mim a Tua mão, muito admirável, é o Teu conhecimento, que me ultrapassa, sublime, e não posso atingi-lo, para onde eu irei, longe do Teu Espírito, para onde nós vamos Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna, para onde fugirei da Tua face, se eu subir até, ao céu, lá Tu estás, se eu descer até o Sheol, até o abismo, estás presente, se eu tomar as asas da aurora, para habitar nas extremidades do mar, também ali me alcançará Tua mão, e a Tua direita me segurará, se eu disser, as trevas ao menos, vão me envolver, e a luz ao meu redor se fará noite, se eu puder me esconder, de mim mesmo, da minha fraqueza, da minha pobreza, se eu puder fugir, as trevas ao menos, vão me envolver, e a luz ao meu redor se fará noite, nem mesmo, as trevas são obscuras para Ti, e a noite brilha como o dia, para Ti, as trevas são como luz, foste Tu, que formastes meus rins, e me teceste no ventre da minha mãe, eu Te dou graças, pois fui plasmado, de modo maravilhoso, admiráveis, são as Tuas obras Senhor, o salmista aqui canta, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, Ele nos conhece, pode ser que a gente não se conheça, mas Ele nos conhece, Ele já rezou por nós, Minha alma, o reconhece plenamente, e mais ao finalzinho, Ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, põe-me à prova, e conhece as minhas veredas, vê se meu caminho é vão, e conduze-me pelo caminho eterno, eu não sei, meu irmão, se você se sente Judas, se você está sendo Judas, se você se sente como Pedro, se você se sente como esse mendigo, eu não sei, não sei se você está chorando amargamente, pelos erros, mas eu sei que Deus, nos sonda, diz isso, eu sei que o Senhor me sonda, diz isso, eu sei que Tu me sonda Senhor, eu sei que Tu me conheces, ainda que eu fuja para o abismo, lá me encontrará a Tua mão, eu quero me entregar a Ti Jesus, toma minha vida, como São Pedro, se entregou nas Tuas mãos, nós vamos, meus irmãos, ouvir, cantar, rezar, mas deixe que o olhar de Cristo, te atravesse, me atravesse, como o olhar de Cristo, salvou Pedro, Senhor, na nossa fraqueza, Teu olhar nos atravesse, nós não queremos degenerar, Senhor, nós não queremos degenerar, Senhor, não permitais, Senhor, não permitais, que caiamos em tentação, que caiamos em tentação, eu não sei você, mas durante a pregação do Padre Alex, veio muito forte isso, de rezar, pedindo ao Senhor que vá fechando as brechas, que nós abrimos, que nós fomos abrindo, e estamos ali, na beirinha, na pontinha, quase, quase entregando, nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ficar em pé, vamos rezar com essa música, nos entregando a Deus, nos abandonando, Senhor, não permitais, que eu caia em tentação, vai dizendo isso, com as Suas palavras, afasta de mim, Jesus, toda incídia, toda cilada, Senhor, todos os pensamentos, diabólicos, toda tentação, todo desânimo, todo espírito de desistência, Senhor, toda incredulidade, Jesus, segura na minha mão, Jesus, não permitais, que eu caia em tentação, Senhor, tem de piedade, Senhor, eu sei, que Tu, me sondas, sei, também, que me conheces, se me assento, ou me levanto, conhece os meus pensamentos, quer deitado, quer deitado, ou quer andando, sabe todos os meus passos, sabe todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, eu sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que Tu me sondas, 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 Deus, Tu me cercaste em volta, Tua mão em mim repousa, Tua mão em mim repousa, tal ciência, tal ciência grandiosa, não alcanço de tão alta, se eu subo, se eu subo até o céu, se eu subo até o céu, sei que ali, sei que ali também te encontro, se no abismo está minha alma, se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, levanta o seu braço lá no alto, canta, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas.